Ainda falando de carros, depois de ser adiado várias vezes, o Cybertruck da Tesla pode chegar ainda em 2023. Finalmente, hein, Elon Musk? Pelo menos é isso que o bilionário espera e promete. Saiba mais. A Tesla adiou o Cybertruck em mais de um ano, mas agora o evento de entrega do veículo está marcado para o terceiro trimestre de 2023. Pelo menos é o que disse Elon Musk, dono da empresa, durante uma teleconferência com investidores. Após mais de três anos desde o anúncio inicial, a produção do Cybertruck deve começar entre junho e setembro deste ano. Porém, a produção em escala não terá início antes de 2024. Um dos principais motivos para o atraso pode ter sido a decisão de fazer o Cybertruck com aço inoxidável, que custa mais que o aço normalmente usado na fabricação de automóveis. Além disso, o material requer técnicas especiais de soldagem. Tudo isso torna a produção mais complicada do que a de outros veículos da Tesla. Na conferência, Elon Musk também foi questionado sobre as especificações atualizadas do veículo, como alcance e recursos exclusivos. Mas o bilionário não respondeu e só disse que esses detalhes seriam revelados durante o evento de entrega. Ele também afirmou que o Cybertruck é incrível e digno do rol da fama. A ciência deu mais um passo importante na busca por uma vacina contra o HIV. Vamos acompanhar na reportagem. Uma nova vacina contra o HIV desenvolvida pela Scripps Research apresentou uma vantagem significativa na neutralização do vírus em testes pré-clínicos. A próxima etapa será de estudos em voluntários durante a fase clínica. Um artigo sobre o imunizante foi publicado na revista Nature Communications neste mês. A matéria descreve o imunizante como minúsculas nanopartículas de proteínas capazes de exibir várias cópias da proteína de superfície do HIV, ENV, o gene viral que codifica a proteína responsável por formar o envelope do vírus. Dessa forma, o HIV é apresentado ao sistema imunológico da mesma maneira que as partículas reais do vírus, mas sem causar a infecção. Responsáveis pela pesquisa avaliam que, com este projeto, parece que a ciência resolveu o grande quebra-cabeça da vacina contra o HIV. Dados revelados pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV-AIDS apontam que cerca de 38 milhões de pessoas convivem com o vírus no mundo inteiro. Além de casos muito raros envolvendo transplantes de medula óssea, não há cura para a infecção, que pode ser controlada com medicamentos antivirais. Legenda Adriana Zanotto